E aí, pessoal, continuando a nossa série de vídeos de exercícios de raciocínio lógico e matemático utilizando equivalências lógicas e regras de inferência, hoje vamos falar de uma técnica muito utilizada para provar esses exercícios e também usada para provar muitas coisas, que é chamada de redução ao absurdo. Se você quiser entender sobre redução ao absurdo, que cai muito em concursos, continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. E qual que é a ideia da redução ao absurdo? A ideia da redução ao absurdo é que se eu quero provar algo, o que eu faço? Eu suponho, por hipótese, exatamente o contrário do que eu quero provar. Então, por exemplo, se eu quero provar A, seja lá o que A for, eu suponho não A, que é o inverso, e a partir dessa suposição, eu chego numa contradição. O que é uma contradição? Que é esse absurdo que eu chego. É, por exemplo, que ser e não ser. Eu sei que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Se ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, isso é uma contradição. E eu só cheguei nessa contradição porque eu supus algo que eu não poderia ter suposto. Então, a partir daí, eu consigo provar que aquilo que eu supus, na verdade, é o inverso. Se eu supus A, eu posso concluir não A. Então, lembrando, eu suponho o inverso daquilo que eu quero provar. A partir daí, eu chego num absurdo e, por causa desse absurdo, eu provo aquilo que eu supus, na verdade, eu não poderia ter suposto. E a afirmação correta é exatamente o contrário daquilo que eu supus. Aí eu provo uma questão. A primeira questão é A implica em B e não B. E, a partir daí, eu quero provar não A. O que é isso mesmo, né? Isso é o Modus Tollens que a gente já viu. Então, vamos usar agora a redução absurdo para provar o Modus Tollens. Então, que premissas que eu tenho? Eu tenho A implica em B e não B. E eu quero provar o quê? Não A. Mas se eu quero provar o não A, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que supor o A. Então, eu vou supor o A como hipótese. É aquela mesma ideia de hipótese que a gente viu no vídeo passado, quando eu tinha o condicional e eu colocava na hipótese o antecedente. Agora, eu também vou colocar a hipótese, só que com outro objetivo. Com o objetivo de usar a redução ao absurdo. Então, eu vou lá supor A. E se A é verdade e A é verdade, então B é uma verdade, por Modus Tollens. Eu sei, pela minha premissa, que não B é uma verdade. E eu tenho o B como verdade. Então, eu posso juntar as duas proposições e dizer não B e B é verdade, por 2 e 4 conjunção. Mas se eu tenho que o B é verdade e é falso, isso é uma contradição. Isso não pode acontecer. Isso é um absurdo. E eu só cheguei nesse absurdo porque eu supus que o A fosse verdadeiro. Então, eu posso provar não A por 3 e 5 redução ao absurdo. Qual que é a ideia aqui? O 3 é a hipótese daquilo que eu supus e a linha 5 é o absurdo que eu cheguei. Então, eu sempre faço assim. Eu coloco a linha que eu supus, alguma coisa, que é a minha hipótese, e coloco o absurdo que eu cheguei depois do que eu supus aquela hipótese. E digo que essa regra é a redução ao absurdo e provo aquilo que eu queria provar, que é exatamente a negação da hipótese. E coloco no final como queríamos demonstrar. E lembrando que essa questão é o Modus Tollens, como eu já falei anteriormente. Quer dizer, a gente usou a redução ao absurdo para provar o Modus Tollens. A próxima questão de hoje também vai usar a redução ao absurdo. E quais que são as premissas dela? Eu tenho não A implica em não B como uma premissa, tenho B como outra premissa, e tenho A implica em C como outra premissa. E eu quero provar C. O que eu faço? Eu coloco as minhas três premissas, uma embaixo da outra, e coloco na minha hipótese o contrário daquilo que eu quero provar. O que eu queria provar? Então eu vou colocar não C como hipótese. Mas se eu tenho que A implica em C, e tenho não C, que são as linhas três e quatro, eu posso chegar à conclusão, por Modus Tollens, que não A. Lembrando, o que é o Modus Tollens? É quando eu tenho, se chover eu vou ao cinema, mas eu não fui ao cinema, então é porque não choveu. E se não A é verdade, e na minha primeira premissa, eu tenho não A implica em não B, eu posso chegar para o Modus Tollens e inferir não B. E coloco lá, um e cinco Modus Tollens. Só que agora, observe que eu tenho numa linha o B, e numa outra linha o não B. Então eu posso fazer a conjunção das duas linhas, e dizer, por dois e seis, que são as duas linhas, conjunção, eu tenho B e não B. Opa, mas B e não B não pode ser verdade, né? Porque uma coisa não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E como é que eu cheguei a essa conclusão? De onde que isso partiu? Partiu porque eu supuso uma coisa que eu não poderia ter suposto, que era ou não C. Então eu posso chegar à conclusão que C é verdade, por quatro e sete, redução ao absurdo. Quatro é a minha hipótese, e sete é a contradição, é o absurdo que eu cheguei depois que eu supuso a minha linha quatro, que foi o não C. E no final eu coloco CQD. E está aprovada mais uma questão. Se você está gostando dessa ideia de usar redução absurdo, se está gostando desse vídeo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Todas as quintas-feiras, nós lançamos vídeos novos de matemática discreta. Agora eu quero mostrar para vocês que eu posso provar essa mesma questão sem usar redução absurda. Quer dizer, não obrigatoriamente eu tenho que usar redução absurda para provar alguma coisa. Muitas vezes eu não preciso usar redução absurda e até fica mais fácil. Mas também, algumas vezes, fica mais fácil usar redução absurda. Então isso é uma técnica que eu posso usar, a depender do caso, e à medida que eu vou aprendendo a provar as proposições e tendo mais segurança e mais prática, eu vou vendo, será que vale a pena usar ou não vale a pena usar? Então, o que eu faço? Eu coloco as minhas três premissas, que são as mesmas do exercício passado, e na minha primeira premissa eu tenho não A implique não B, e na minha segunda premissa eu tenho B. Observe que eu tenho a negação do condicional na segunda premissa. O que era não B virou B, que é a negação do outro. A partir daí, eu posso usar o modus tollens e negar o antecedente do condicional. Então eu vou ter não, não A, por um e dois modus tollens. Se eu tenho não, não A, eu posso usar dupla negação e tirar esse não, não e chegar só em A, por quatro dupla negação. Mas se A é verdade, C também é verdade, pela terceira premissa. Então, se A implica em C e A, eu posso chegar à conclusão que C é verdade. E eu provei a questão, e nesse caso, sem usar a redução absurdo. E agora vamos para a última questão de hoje, que eu também vou usar a redução absurdo. Quais são as minhas premissas? É A e B. Isso implica em não abre colchetes. A implica em não B fecha colchetes. Então, qual que é a ideia aqui, né? Eu tenho duas premissas, A e A B, e eu quero provar que não é verdade, que A implica em não B. Como é que eu posso fazer isso utilizando redução absurda? Eu coloco as duas premissas, A e A B, separadas, e coloco na minha hipótese a negação do que eu quero provar. Como eu tenho um não antes, né, do que eu quero provar, é só eu tirar esse não e eu vou ter a negação dele. Dupla negação. Eu vou colocar lá que A implica em não B, como a minha hipótese. Mas eu tenho como minha premissa que A é verdade. E eu tenho como hipótese que A implica em não B. Se A é verdade e A implica em não B, por modus ponens, eu posso chegar em não B. Se eu chegar em não B, eu tenho pela minha hipótese também que o B é verdade. Então eu posso fazer uma conjunção de B e não B e dizer que isso é um absurdo, né, porque B não pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo. E posso colocar redução absurdo pela minha hipótese. Por esse absurdo que eu tenho, eu posso provar que não abre cochetes A implica em não B e abre cochetes. E está provada essa questão. Só para finalizar mesmo, eu vou mostrar uma outra forma de fazer até um pouquinho mais difícil do que essa, que também vai usar a redução absurdo eu coloco lá as duas premissas, coloco a minha hipótese, que é exatamente o contrário daquilo que eu quero provar, e na minha hipótese eu tenho A implica em não B. Se eu tenho um implica ali, eu tenho um condicional, eu posso transformar isso em ou. Quer dizer, eu posso não A ou não B. Quer dizer, eu pego o antecedente, né, da minha condicional, nego ele, transformo o condicional em ou e repito o consequente. Então eu tenho não A ou não B. Mas observe que eu tenho não A ou não B, eu tenho um não, né, dos dois lados ali, tanto do A quanto do B. Quando eu tenho isso, eu posso usar o demórgono. O que eu faço? Eu coloco não para fora, abro parênteses, coloco A e B. Por que A e B? Porque eu troco, o que era O vira E, né, e o que era E vira O. Então eu vou ter não A e B. Mas nas minhas premissas, lá da primeira e da segunda, eu tenho A e B. Então eu posso juntá-las em uma conjunção, por um e dois conjunção, eu vou gerar A e B. Só que agora eu posso juntar as duas coisas, né, eu tenho A e B, uma verdade, e não A e B, outra verdade. Eu posso fazer a conjunção das duas e dizer que isso é um absurdo. O que eu quero mostrar aqui é que eu não necessariamente, eu só vou ter o absurdo quando eu tenho A e não A, ou B e não B, ou C e não C. Eu posso ter alguma coisa composta muito grande e a negação dessa coisa composta muito grande, seja lá o que for essa coisa. E nesse caso, eu também vou ter um absurdo. Então eu junto as duas, né, o A e B e o não A e B por conjunção e chego no absurdo e digo que não é verdade que A e não B isso vai estar provado por 3 e 7, redução absurdo. E no final eu coloco CQD. E esse foi o nosso vídeo de redução absurda. No próximo vídeo, nós vamos provar algumas inferências lógicas que a gente não mostrou ainda nos vídeos passados. E vamos usar as inferências lógicas que nós já conhecemos e as regras de equivalência que nós já conhecemos para provar essas inferências lógicas. Até o próximo vídeo.